Saímos cedo sem rumo, hein? Tá indo na estrada, hein? Não é? É gostoso, cara! Se planeja, não dá certo. Tá tão bom em tal lugar. Ah, vamo ali, vamo ali. Quase que nós tá indo pra... Pra ficar esperto aqui, a piedade é tapirar e juquear aqui, ó. A direita. Tapirar aí, ó. Cada nove. Quanto KM ainda por perto? Não sei. Não rodou nem 100, hein? Mas sem preocupação. Vamo desestressar com a... É ou não é? Pra você.